E aí galera, como vocês estão? Bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlinhos falando, aonde? Na 147 Adaptações. Acabamos de fazer um vídeo, o vídeo passado, falando sobre o quadro, aquele inferior do 147. E agora vamos falar sobre algumas peças aí, daqui da família 147 Adaptações, né? Tá saindo do forno essa peça? Tá, tem uma ali, ó, que é novidade, aquilo aí. E tem uma aqui que a galera já conhece, né? Só pra mostrar um pouquinho mais. Eu tô olhando, vocês ainda não. Calma aí galera, calma. Segura o coração aí, os fieiteiros de plantão, a galera que quer fazer os upgrades top no seu carro, deixando quase um carro... 2023, podemos se dizer? Moderno. Moderno, né? Porque comparado aos antigos, né? Eu acho que essa peça, deu, é muito moderna pro 147. Estamos falando de qual peça? Qual, Diegão? Direção elétrica. Ah! Direção elétrica pra um Fiat 147. Que isso, hein? Se apresenta aí, quem é você, né, filho? Prazer, Diegão aqui, que nem diz o nosso amigo Carlinho, né? Aqui. É o Dieguinho, porque é magrinho, né? Graças a Deus, tô engordando um pouquinho. Mas aqui... Tá não muito com o Vag não, viu? É, enfim. Não deixei escutar não. Aqui é o seguinte, não é só uma direção elétrica, né? Olha, se você olhar o padrão da peça, é a peça que você vai trocar por completo no seu carro. Até com a pedaleira ela vai. Tá. E toda a parte de chicote, sensor de velocidade, tudo marcadinho. Enfim, isso aqui eu acho que já falei bastante lá no nosso Instagram também. É mais por conta de ter uma aqui no Paint e a gente tá aqui e vamos mostrar, né? Já vamos aproveitar, né? Nosso mundo do 147, eu acho que já falamos sobre o quadro. Já. E eu acho que essa peça também é como a gente falou. São upgrades que você faz no seu carro e por ordem, né? O quadro, ele é um acessório de... vai, prioritário. E segurança. De segurança, exatamente. Isso aqui é um conforto. Igual também o ar-condicionado. Exatamente. Direção elétrica é um conforto e igual muita gente fala, ah, mas quando o carro anda fica leve. Exatamente, é um conforto pra você parado ali, você faz uma manobra e fica legal, fica chique. Fica ou não fica? Oxi. Você parar ali e fazer isso aqui, ó. Ó. Você que tá assistindo o vídeo, tem o 147 com essa direção? Porque já tem algumas pessoas que tem. Deixa no comentário aí, fala pra galera qual que é a diferença de andar com o seu antigo fazendo aqui, ó. Ó. O Diego, no Instagram, dá um 47 adaptações. Ele fica zoando a gente que tem 147 e aí fica assim, ó. Ó, gente, deixa eu manobrar com o dedo, assim, ó. Você que tem o original aí, seja 147 ou outro modelo, como que é pra fazer uma manobra? Ó. Nossa senhora, é um sofrimento. Isso daqui é um conforto, é algo a mais pra você que gosta de andar com o seu carro. Tem alguns modelos que a gente pega aqui, por incrível que pareça, na direção original o carro é bem leve. Eu não sei se é porque já tá tudo acostumado ali, toda... Cheio de folga. Não, pior que não. É, também, mas fica... Tem gente que fala, nossa, mas o meu é tão leve, sim, tem. Agora tem uns que você pega aqui e parece que você tá puxando o carro pelo volante, assim, né? Dá medo até de quebrar a direção. É, aqui, ó, você... Qualquer lugar do Brasil, você comprar isso daqui, você instala em qualquer lugar. Qualquer lugar. Vamos lá, faça a instalação. Demais. Tá, serve pra qualquer modelo de 147 sendo carburado, sendo injetado, como que funciona? Qualquer modelo, quando você compra, você fala, ó, o meu é injetado, porque aí eu tenho que mudar na instalação, na parte elétrica, só. E, tipo, ó, o meu é painel, é tabeliê, é bril, né, que a gente chama que é os primeiros. Muda aqui a parte do... dessa parte da coluna. Tem um suporte. Exatamente, a capa da coluna aqui, então muda do espaço pro Europa, pro Brasil, então muda só isso. Mas o corpo em si, a estrutura em si, é tudo igual. Então serve pra qualquer sendo carburado, sendo injetado, vai pra toda a família 147, só tem que fazer essa observação. É, a gente faz essa pergunta, né, é... injetado, é carburado? Não, é carburado, porque aí tem uma tensão diferente no pulso da bobina, porque é uma direção que trabalha 100%, ela é progressiva, tanto é que vai um sensor de velocidade. Tá? E, ah, mas esse aí também é difícil? Não, você vai tirar seu cabo, você vai pôr isso aqui no câmbio e vai pôr o cabo em cima disso aqui. E o... o que não funciona? E o meu que não funciona? Não, o meu tá funcionando sim, não vem com essa não. Se o seu cabo não funcionar, se o câmbio não tiver quebrado, vai funcionar a direção, porque ela vai pegar a informação do câmbio. Sim. Entendeu? De qualquer jeito. Ele vai pegar o pulso daqui de velocidade, só isso. Na verdade, galera, é o seguinte, esse daqui é um upgrade, aonde? Né, seu carro tá todo feito. Não, mas vamos lá, esse daqui é um upgrade, onde o carro do cara tá muito bem montado, já tá todos, entendeu? Quando você já não aguenta mais colocar cromado no seu carro, você já não fez a interna, já não tem mais nada pra fazer. Fez elétrica, fez freio, fez suspensão. Tudo! Mudou o motor, fez... Esse daqui é uma peça, assim, muito legal de você colocar quando os seus upgrades já tá lá em cima. Porque esse daqui é igual, colocou ar-condicionado, mudou, fez a troca de motor. Isso daqui é a cereja do bolo, galera, porque coloca um volante diferente, ou o próprio volante original, onde você vai aqui com o dedo. Você olha de volta, quando tá instalado, você não vê que tem uma direção lá. Não, se você baixar, você vai ver que tem uma desenho aqui da parte do motor, mas o restante fica... E o legal que você falou, que é progressivo. Porque o que significa de um volante, de uma direção progressiva? É o seguinte, essa daqui trabalha igual, ela trabalha lá no... A diferença é que muita gente reclama, que é até bom você ter falado que eu vou tocar nesse assunto. Ah, mas ninguém fala que a direção não volta. Tá lá na descrição do anúncio, quando você vai comprar. Se trata de uma adaptação, então não retorna, ela não retorna sozinha. Quando você faz uma curva... Tá, mas eu te falo, o original não volta também não. Alguns volta, a maioria volta. Volta? O original volta, volta. O meu não volta. Então, é porque você já rebaixou seu carro, certo? Então, você mudou o ângulo que era lá, o original. Ah, eu falei no vídeo lá também sobre ângulo de caster. Teve gente que discordou. Cara, no YouTube tem tudo. É só você procurar. Ao invés de começar a falar coisas que, às vezes, não tem muito fundamento. O achismo. Para de falar do achismo. Vai lá no YouTube, tem lá falando o que faz o volante retornar ao seu ponto inicial, que é o centro. Ângulo de caster. Ah, mas no original volta, tá? Mas um, vamos dizer assim, um carro moderno 2021... Qualquer carro aí que use direção elétrica, o ângulo de caster é totalmente diferente. Foi feito para aquele sistema. Os engenheiros fizeram para aquele carro usar aquela direção com aquele ângulo de caster. Você pega um 4x7 e a torre é reta. Daí você vai pôr um auxílio elétrico. Lógico que ele vai ter uma resistência para voltar, pô. Se você faz isso com o dedo para gerar a direção, como é que ele vai voltar? Mas aí, esse daqui, por ser progressivo, ela começa a ficar um pouco mais dura a direção ou não? Principalmente para quem troca o motor. Ele põe um pouco mais de potência no carro, certo? O carro vai andar mais, né? Certo. Só isso aqui, a 170, tão leve quanto ela está... Para manobrar? Para manobrar. Fica perigoso. Sim. Então, isso aqui passou de 20, 30 km ali, ela vai pesando. Por isso que existe a peça que vai ter que aguir o sensor... O sensor que manda informação para o módulo, exatamente. Para justamente vir para o módulo para fazer todo esse sistema de deixar a direção mais firme, mais pesada. Mais firme, é. Mais pesada, assim dizendo, aonde ela vai fazer progressiva, de dar um peso na direção para se tornar mais seguro no carro. Quando você vai diminuir a velocidade, ela vai voltando àquela leveza de quando você está com o carro parado. Mas isso, a gente está falando, aí vai exportar 80 km por hora, a direção está leve comparada ao que era. Não tem a dúvida disso. Andou, vai ficar igual o carro quando era antes, andando normal. Agora, uma perguntinha aí para a galera falar assim, nossa, mas espera aí, Carlinhos, esse upgrade é muito para mim. Galera, não, não é muito. Por que eu estou falando isso? Grande parte dos feitinhos, que quando vem aqui para fazer um projeto, é um upgrade neles, não é? Pessoal, todo mundo vai colocando, não é? Todos, todos. Difícil algum que não colocou. Tem o original carburado já de um senhor que já tem a idade, né? Eu até fico com vergonha de falar, porque vai que ele assiste e fala, você está me chamando de velho? Não. Ele falou, meu, eu não aguento mais, meus braços não aguentam mais, brinca com a gente. Quero colocar uma direção elétrica. Ele só veio colocar a direção elétrica. O carro dele é placa preta. Já fica, deixa. Você que não fez tanta coisa, mas tem uma certa idade e tem a dificuldade, né? Ou uma certa mobilidade aí. Aí, ó, a solução aqui, ó. Para você resolver esse problema e você continuar andando com o seu carro. Você que tem 147 porventura tem essa dificuldade? Está aqui, ó. Acabou o seu problema. Exatamente. É um conforto, né? É um conforto, tudo. Aqueles que nós gravamos nos vídeos anteriores, o vermelhinho, o vinho, o verde, o amarelinho. Todos tem. Todos tem? Todos. Aí, ó. Ele tem, esse que vai ter, o verde tem, o azul tem, a baú vai ter. Do elevador. Do elevador já tem, está lá em cima, porque já é um projeto que já estava aí, né? Só está dando um upgrade também. E, ó, uma coisa que eu vou falar, assim, de coração, eu acho isso muito interessante. Não só a 147 adaptações, como qualquer outra empresa que faça peças para o mundo do Fiat 147, tem que tirar o chapéu, galera. Eu acho que essa questão de ficar perguntando, criticando, colocando, sabe, dedo nas coisas, para, galera. Porque se não fossem eles, para criar essas peças, como outras empresas, para estar criando peça para o mundo do 147, o nosso mercado ia ser péssimo, ia ser escasso. Os carros iam quebrar, não ia dar para fazer, não ia dar para melhorar. Muitos senhores não iam conseguir dirigir, não iam ter a segurança do quadro que acabamos de falar sobre o quadro. O freio, upgrade de freio, as barras em cima. Então, são muitas coisas que a 147 adaptações tem, que melhora demais. É tipo, zero a mil, não é nem a cem, a mil. A crítica, ela é boa, né? Desde que ela seja construtiva, né? Porque tem gente que não critica, ele ofende, né? É. Entendeu? Mas isso aí, a gente que está nesse meio, a gente está acostumado, mas, às vezes, a gente fica meio desapontado com certas críticas e comentários que... Sabe o que é isso? É muito amor envolvido no desenvolvimento de uma peça. É dias e noites praticamente sem dormir, porque para quem acompanha esse Instagram aqui, 147 adaptações, sabe que os caras ficam aqui até altas horas, 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã. Aqui a oficina começa cedo e praticamente não tem hora para acabar. E outra, deixando bem claro, né? A gente tem família, entendeu? Justamente. Praticamente todo o tempo que eu tinha para dedicar à minha família, já recebi um comentário desse também, recebemos lá no nosso vídeo no Instagram. Aí, depois, fica com a cara fechada? Não. Eu trabalho aqui com a maior alegria do mundo. Só que eu sei onde o meu sapato aperta. Então, eu sei da minha responsabilidade com os clientes, mas também a gente deixa um pouco de passar esse tempo que a gente fica aqui jogando essa ideia para poder sair alguma peça legal, um negócio legal, novo. Tem muita gente que adora quando a gente lança um produto novo aí e fica, puta, eu sempre tive o sonho de fazer isso no meu carro. Aí o cara falou, eu tinha essa mesma ideia, mas não consegui fazer. Entendeu? E aí a pessoa vai falar, mas tá lá, vão se matar de trabalhar. Eu deixo, às vezes eu perco bastante tempo com a minha família para estar aqui, para dedicar o meu carinho aqui. Não só a família, no seu pessoal. Exatamente. Pessoal, eu digo, uma academia, jogar uma bola, sair com um barzinho, fazer qualquer coisa, meu. Os caras trabalham pra caramba. E quando eles desenvolvem alguma coisa dessa, a gente tem que ficar muito feliz e honrado porque os caras estão lembrando de nós. Ah, mas como assim, Carlinhos? Sim, de nós, proprietários de Fiat 147. Você que sonha e tem o seu carro, já fica a dica, já vai olhando. Vamos fazer o seguinte, Diego, vamos aproveitar? Vamos ali do Marcelo, que do Marcelo tem, né? O quê? A direção. Tá desmontado. Mas não tá nem ali? Não. Você quer mostrar? Vamos no amarelinho. Então vem aqui, galera, vem aqui. Rapidão. Só pra vocês entenderem como que é montada essa questão da direção aí e, de uma certa forma lá, ó lá, o cara ali, ó. É que esse aí é o bastidor? É os bastidores, é o... O suporte, é a direção, é o diretor. É, então... Diretor de conteúdo. Galera, eu vou mostrar pra vocês como é instalado no carro, tá? Estamos com essa beldade aqui. Vou mostrar esse aqui que tá seu módulo, mas a direção tá lá. Ó lá, galera. Então, praticamente, você olhando daqui... Ó, peraí, licença, hein? Vou sentar aqui, hein? Ó, você olhando daqui... Original. Tudo normal. Você vai perceber a diferença por causa dessas peças aqui e aqui vem um módulo, né? Vem um quadradinho, um redondinho aqui com adesivo 147 adaptações. Mas, ó, praticamente é isso. E como o Diego falou, você só chega e fala a diferença do carro. Esse daqui é um Bril, tá? O lá da frente, que eu vou mostrar agora, é um espase. Esse tá com outro tabeliê, então, é... Muda um pouco. Vai ficar meio parecido. De lá, é... Ó, tá ligado. Aqui tá funcionando. Olha isso, galera. Você é louco? Que isso? Vou ligar aqui, ó. Ó, desligou. Fica pesado. Não dá. Aí você tem que pôr a mão. Aí é original. Aqui é. Aí é original e ali é com a direção ligada. Essa aqui é uma das primeiras, então, pode ver que até pintura, essas coisas são diferentes. A gente optou por pintar toda de preto, porque aí já também já dá uma... Esconde mais ainda, né? Sim. Só que aqui tem uma atrapassaria nova, o carpete é claro, então, destaca um pouco mais a peça. Não, mas com certeza. Mas, nossa, olha a direção. Na hora que você ligou e mexeu, meu, você é louco. Esse aqui ainda é da... Essa aqui não é progressiva, tá? Essa aí é a que trabalha só 50%. Então, ligou, ó. 50%. Ó. Meu Deus do céu. 50% é isso? Mas é um carro que também, ele é bem firme. Só que como a gente teve muita reclamação de, ah, eu tenho medo de ir lá em cima ficar. E a gente foi, procurou esse outro sistema pra poder... Pra melhorar. Pra melhorar. Nossa, Diego. Sensacional. Então, como a gente falou, volta a dizer, galera. Dá um... Deixa aí no comentário, dá os parabéns pros caras. Os caras merecem isso. Tanto o Diego, como o Wagner, como outras pessoas da equipe, um 4x7 adaptações. Os caras merecem mesmo os parabéns por desenvolver essas peças, por estarem dando amor e carinho E atenção pro nosso pequeno 147. Iiiiiiii! Iiiiiiii! Chegou, chegou o quinto carro. Chegou o quinto carro. Vou te falar, hein? Sério, hein? Essa daí é boa, põe a põe a venda. Pra quem não conhece, esse daqui é o Marcelo. Bicho, você já andou na Imigrantes? Já viu o Fiat 147? É esse cara aí. Esse daqui é uma brincadeira à parte pra quem é de São Paulo, né? Mas é isso, galera. Volto a dizer. Deixa um comentário aí. Dando os parabéns pros caras da 1.47 adaptações. Não só a 1.47, como outras empresas que mexem com 147, que desenvolvem peça. É, né? Então, é muito importante isso. Então, dá os parabéns pros caras aí. Deixa um comentário. O que você achou dessa direção? É um upgrade que você faria no seu carro? É um upgrade que depois de um tempo você adquiria? E aí, o que você me diz? Deixa no comentário aí. Vamos bater um papo. Isso daí é muito interessante. É muito importante aqui pro nosso canal, né? A gente tá desenvolvendo conteúdos aí pra esse mundo do 147, beleza? Então, é isso, galera. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. E olha a descrição que vai ter o link direto pra adquirir essa peça, beleza? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E bora que bora que tem muito conteúdo aqui na 4x7adaptações. Cê tá doido? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.